O assunto polêmico é sobre Kay e Gustavo. Após a eliminação de Gustavo, Kay chorou bastante sentindo sua falta e até hoje chora. Será que vai pensar em desistir? Mas a polêmica maior vai vir agora. Como vocês sabem, eles já trocaram muitas coisas debaixo do edredom e muita gente está questionando alguma coisa. Será que Kay fez um teste de gravidez e ela está grávida? Pois é gente, ela começou a chorar na dispensa, do nada assim, sem entender o que estava acontecendo. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que está sentindo falta do cowboy? Pois é, vamos ver se vai dar certo os dois aqui fora. Mas sobre a gravidez, gente, só foi um boato de gente maldosa aí, né? Tentando acabar com a imagem do casal. Eu mesmo não gosto deles, mas eu acho uma falta de respeito fazer isso com eles. Mas se vocês torcem para a união deles fora da casa, deixe nos comentários aí. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.